. . . . . . NÃO! Oi? É o su... Ah, foi! Olha... Ah, não... Capivara com cães e brauninho e a banda fez podia até aqui... É... Cara... Então, né? Então, velho... Então, né, velho? Então, cara... É, vai tomando Ele matou ainda! Ai, eu vim deixar que eu saio Tô melhor do joguinho Por favor, respeita o pai pra um pouco Por favor, mata o pai Que bom, pai! Olha aí Ele tomou morrer primeiro Aqui não vai ter ninguém Claudio, olha a metal Ah, é? Você falou comigo? Claudio, olha a metal Claudio, olha a metal Claudio Você está a me assistir? Sim Ah, que lindo Eu só tô ouvindo uma música que é muito maneiro no fundo É É que, tipo, eu tô assistindo e jogando Aí, eu me fazia pela música pra saber quando você tá chegando longe Aí eu paro de enrolar Exatamente isso Legal, legal Eu tô assistindo Eu tô assistindo Eu tô assistindo Emaaa É onde é que ele vai morrer agora no final Eu não sei se ele tá longe Eu tô muito sufico Sky, você é muito sufico É, é, é Sky Hamburguer, tá sufico Hamburguer Você... Mano, você... Mano, mano, mano Cala a boca Você é muito burguês Você fala que o cara morre no final Ah, mas que eu quero que o senhor tá no bolo Não... Não... Tem um jogo que eu sou muito burguês Eu sou o cara morrer no final Me desculpa, o senhor Me desculpa, o senhor Por favor, velho Me passou Passei Viu o que eu falei? Nossa Que a próxima vez você passaria? É, verdade Passei Passei Finalmente, filho da puta AAAAAAAA Olha, eu dei live Ele não era pra dar um bolo Não era pra dar um bolo Não, não era pra dar um bolo Vai ficar uma bolo então Vai esperar Passei 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 Vai tomar no cu, tá ligado? Que gar... É GG True Valeu Extreme Change My Cagado Lança braba de hoje falando E vai lá fora Esse jogo tá muito fácil Não pode perder Muito fácil Ah, velho Que alívio É... 1769 Não gosta de pular, hein, Marcola Posso te passar ali, gente? Próxima Que você pode passar, por favor? É esse cara aqui É a de faca do meu mano Não... Por favor, gente, você passar um... Por favor Não... Fala É... 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 É...